Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Geral. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando o navio completo, o navio Estrela Guia, do pacote Celestial, que está no Empório Pirata ainda, tá? Então esse daqui que vocês estão vendo é o navio comum. Eu vou mostrar o navio com a Pro de Colecionador e também com a Vela de Colecionador. E se você ainda não viu todos os itens desse set, é só clicar no card aí pra você ver que eu já falei da roupa, já falei das armas, já falei de tudo que tem e agora a gente vai falar do navio separadamente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais para conteúdos exclusivos, demorou? TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. E a gente faz live todos os dias também na roxinha. TTV barra Liga do Geral, você me encontra lá direto. Tamo junto e bora pro vídeo. Bom galera, então a primeira coisa que você vai fazer é vir comprar o navio aqui no Empório Pirata. Esse navio aqui, navio Celestial, navio Estrela Guia, ele é um navio pago. Você consegue só comprar ele com moedas antigas. Então aqui no Empório Pirata, ele não está mais aqui na frente, você vai ter que ir em navios aqui. Clicou em navios aqui em cima. Uma página para as direitas e ele já está aqui a coleção do navio Estrela Guia. Coleção do navio Estrela Guia, ele vem com efeito de canhão também, vem com a bandeirinha e vem com a proa e a vela de colecionador que a gente vai mostrar também. Para você que quiser comprar esse navio, ele está custando R$ 2.499, o pacote completo, sem a proa de colecionador e sem as velas de colecionador. Então o navio completo, R$ 2.499 moedas antigas, dá R$ 84,00, mais a figura de proa que é R$ 30, R$ 799 moedas antigas e as velas da Estrela Guia que também é R$ 799. Esse jeito é o que compensa comprar o navio sempre, né? Sempre comprar o pacote fechado que é as peças separadas, beleza? Mas se você quiser comprar as peças separadas, fique à vontade também. Ela aparece aqui, R$ 349, R$ 349, R$ 599 a proa, R$ 599 a vela e o restante é R$ 349. Bora ver ele lá fora agora. Então esse daqui é o nosso navio Celestial, navio Estrela Guia, todo comum, sem as velas e sem a proa de colecionador de dia para vocês. Vou estar mostrando ele inteiro, desde as suas velas que a gente já está vendo. A pintura de casco de dia, ela parece que as madeiras são douradas. Então tem um efeito diferente do de noite, que parece que o navio é totalmente escuro, sem detalhe nenhum. E você consegue ver na proa as estrelas flutuando também. Mano, a proa é bem bonita, tá? Só aquele escudão azul ali que fica sem entender muita coisa, mas enfim. Bem bonito de dia também. Ele não é só azul, ele tem uma faixa roxinha ali, ó. Aí o piso é roxinho aqui, os canhões também, ó. Todos os itens desse navio, eles são itens flutuantes, tá ligado? Então ele não tem nenhuma coisa que segura ele, tá ligado? Por isso que ele está flutuante, né? No caso, né, Jorel? É exatamente por isso que ele é um item flutuante, porque nada segura ele, tá vendo? E isso não é só para o canhão, tá? Isso daqui é também aqui para o cabristante, que ele fica sob... Né, fica ali pendurado no vento, nas argolinhas do Sonic. Inclusive um belíssimo cabristante, tá? Aqui também, ó, conforme você vai girando ele, você vê que a estrutura ali do meio não tem nada prendendo ela. Isso é bem massa, é o primeiro navio que fica uns efeitos assim, tá? Tipo magnetismo. E também o timão nessa mesma pegada, ó. A argolinha lá embaixo, o timãozinho. Todas as argolas aqui da frente também do meio são flutuantes, tá vendo? Você vê que elas se mexem, ó. Se eu vir aqui de ladinho, você vê que nenhuma está conectada. Bem, bem da hora, um set bem diferente aí. Só que tem aquele negócio que eu falei para vocês. Esse navio é um navio que ele baixa muito FPS. Então se você já joga no FPS bem baixo, esse navio não vai ser legal para você. Esse é o navio comum à noite, tá? A proa comum. O casco comum. A proa comum e as velas comum, né? O casco só tem um que é o comum mesmo. E o casco é tipo aquele do Ash, aquele de lenda. Com umas bolinhas brancas aí representando as estrelas. Já esse é o jeito que fica o navio de noite, tá? Ó, vai vendo. Cabra estante. Bem escurão, na real. Não é um... Apesar dele brilhar bastante. Não é um brilho que incomoda no navio. Então dá para você, tipo, usar de boa. Na real, eu acho ele bem escuro, esses itens. Para... Nessa, você não enxerga direito. Aí, ó, o canhãozinho, ó. Todos eles têm aquele mesmo efeito, né? Que quando você vai passando, você vai conseguindo ver as estrelas lá dentro. Vou mostrar a proa aqui mais uma vez para vocês. A proa aqui de frente também é a mesma coisa. Ele trava muito na sua tela, tá? Conforme você atira, seu movimento, aquele rastro que fica ali do efeito de canhão, ele fica travado. Então pode ser que te atrapalhe. Tipo, quando você atira parado, algumas luzinhas, elas se movimentam, tá ligado? Mas aquela parte de trás lá é fixa. Então se você estiver atirando, ela vai te atrapalhar bastante. Principalmente se você estiver atirando e olhando, atirando e olhando, ela vai te atrapalhar bastante. E o seu FPS vai dropar 10 a cada bala que você soltar aqui. E agora a gente vai botar o navio com as velas e a proa do colecionador e vamos dar uma andada com ele. Esse daqui já é um navio com a proa do colecionador e também com as velas do colecionador, que é essa lua que vocês estão vendo aí. Para mim, essa vela do colecionador é muito mais bonita. E a diferença da proa do colecionador aqui é que quando você chega perto, você vê que formam umas constelações na proa. Então isso aqui à noite também tem um afeito bem legal. A lua, a única coisa que brilha mais ali na vela da lua é a parte branca mesmo. Mas como a gente viu à noite, nada desses pontos brancos do navio, eles são muito iluminados a ponto de prejudicar a gameplay. A única coisa que para mim prejudica a gameplay é com certeza o efeito de canhão. Dá-lhe galera, agora a gente vai fazer... vou mostrar ele um pouco o navio aqui na prática para vocês. Para vocês verem, tipo, tanto FPS quanto essas coisas. O meu FPS geralmente fica em torno de 90 a 100, ele está em 70 com o navio. Eu estou com efeito de canhão, estou com pistola, estou com tudo. Eu só não estou com traje, que daí é sacanagem. Mas vamos lá. Não chorem ao ver os efeitos de canhão, por favor. É um efeito de canhão que fica parado, tá ligado? Tipo assim, ó. Ele tem dois efeitos aqui. Tem o efeito da bala de canhão normal. E tem um efeito que fica meio fixo, tá ligado? Eu não gostei desse efeito de canhão. Achei que ele atrapalha muito, principalmente à noite. Mas vamos lá. Então galera, basicamente, esse é o nosso navio estrela aqui aí. E vamos de afundas. Muito obrigado pelo seu acesso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha. TTV Barra Liga de Joréu, você me encontra todos os dias fazer um live lá. E vídeos semanais aqui pelo YouTube também. Aí, ó. Para vocês que querem ver ele afundando, é assim que afunda o navio, ó. Rapaz, essa música aqui parece que dá deep web. Dale, meus queridos. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.